Estamos de volta com o Sabatina e já está aqui conosco o candidato Kedson Araújo do partido Progressistas. Candidato, seja muito bem-vindo, obrigada pela disponibilidade. Vou lhe explicar rapidamente a dinâmica. O senhor vai ter 10 minutos para as suas respostas. Dentro desses 10 minutos que são só seus, enquanto estivermos fazendo as perguntas, ele vai ser congelado o seu tempo, tá bom? E dentro desses 10 minutos, seu minuto final pode ser para as considerações finais. Sem mais delongas, vamos já para as perguntas, né? E a nossa primeira pergunta é sobre a questão da população mesmo. Como é que o senhor pretende envolver os moradores do município de Icareiro da Vazia no processo de tomada de decisões e na definição das prioridades para o desenvolvimento do município? Muito boa tarde, muito bom dia a todos, né? Não sei que hora vai passar, mas assim, a gente tem conversado com a população, a gente tem visitado cada morador indo de casa a casa, conversado. E tem algumas ações que hoje o poder público faz no município e não, e não, eles não pedem, não conversam com a comunidade para saber como é que pode ser feito. Então, o que a gente tem que ser comprometido é de ouvir a população, de repente a gente tem feito uma obra que não é aquilo que eles queriam, a gente tem ideia até melhor, porque eles são de lá, eles moram lá e eles vivem lá diariamente, né? Como a gente que vai no tempo que está cheio, no tempo que dá para a gente ir. Eles estão lá de inverno a verão, então eles sabem qual é a prioridade, o que é que eles precisam fazer. Então, a gente quer interagir com eles no sentido de trabalhar conjuntamente com a comunidade. O candidato, a gente tem uma pergunta importante sobre transporte público. O Caredo da Vaz está numa região que transita mobilidade urbana e hidroviária. Principalmente, acredito que por conta dessa questão, acho que é uma proposta que pode lhe ser perguntada da melhor forma. O que o senhor pretende fazer para melhorar a mobilidade do município e da região rural ali, principalmente já que o rio trafega por ali, não agora, nesse período, mas principalmente no período das cheias. Quais são as suas propostas? O Caredo da Vaz é um município atípico. É uma logística quando está cheia, é outra logística quando está seco. A gente tem 30% mais ou menos de terra firme e o restante é vaze. A área da terra firme, ela tem suas dificuldades no sentido de ramais. Ramais que precisam ser asfaltados, ramais para escovar a produção, ramais para levar as crianças até as escolas. E aí, nesse sentido, a gente tem se comprometido lá com a população de lutar por emendas para realizar a construção desses ramais. A situação da Vazia, é... Vazia, nome já está dizendo, alaga todos os anos. E como as secas têm sido muito grandes agora, ultimamente, os rios secos. Seca o rio do Curari, seca o rio do Parauá, do Comãe. E é preciso ser feito esbarragem para a água não sair toda, para eles ficarem se mobilizando lá dentro pelas canões de rabeta. E aí, o que a gente tem feito lá? Hoje, o Poder Público tem feito uns caminhos, né? Eles vão, passam o trator ali, vão roçando o caminho, só que quando der uma chuvinha, ali fica intrafegável. E a gente tem esse proposto de resolver as situações na Vazia, de ramais de pissarra, para poder se locomover quem está, quem precisa de um atendimento de saúde, para as crianças e para a escola, para os comerciantes levarem, porque até tem certas situações que nem o comerciante, o comércio fica sem abastecimento, porque não tem como chegar. Não tem acesso para chegar nem pelo rio, nem por terra. Agora, candidato, tem um outro assunto também, que é importantíssimo a gente falar, que é turismo, né? Os municípios do Amazonas, eles possuem um grande potencial turístico. Como que a sua gestão pretende incentivar o turismo e promover Carreiro da Vazia? O turismo é uma... futuramente vai ser mais focado para a gente, não tem sido olhado até hoje. Onde a gente vai, em cada comunidade que a gente vai, é muito bonito, tem as árvores, tem os pássaros, e aí a gente não tem explorado isso. Tem outros municípios que são mais distantes, eu trabalho com transporte de passageiros, e a gente leva passageiros, leva turistas que vem de fora, de outro estado, com municípios mais distantes. E nós não estamos... o município não tem saber... não tem explorado isso. E nós temos ali o Lago do Reis, que você vai lá, quer ver o Jacaré, quer ver Vitória Régia, e a gente não tem feito nesse sentido. A gente quer injetar no turismo lá no Carreiro da Vazia, a parte da Terra Nova, a parte mesmo da Altar Mirim, para que a gente possa gerar renda nas comunidades ali. Candidato, um tema também para o senhor trabalhar é segurança pública, a gente sabe que isso é uma competência mais do Estado, mas as prefeituras podem integrar forças, ajudar, e no interior o aumento da criminalidade é visível. Inclusive, ali por ser uma área típica, você não tem só violência urbana, você tem a violência na zona rural, assaltos, furtos, e principalmente o medo da população por essa onda de violência estar indo para o interior do Estado. Quais são os seus projetos, caro seja eleito prefeito, para combater a criminalidade lá em Carreiro da Vazia? A mesma coisa que a gente falou sobre a logística de transporte é sobre a logística de segurança. Nós temos uma área de terra firme, que a gente precisa fazer as rondas, e também no Rio. O Rio tem muito assalto, ali pela costa do Terra Nova, por exemplo, já fizeram assalto a sede de jogar quem está conduzindo ali a embarcação dentro d'água para levar a sua embarcação. Fora os que estão lá, que guardam as canoas lá e eles têm levado. O que a gente está propondo? Parceria junto com o governo, para a gente ter a parceria, juntamente com ele, para a gente auxiliar no combustível, para que a gente possa fazer as rondas. Não existe hoje a ronda no Rio, a ronda no Rio que vai até o Parauá, pelo Paraná do Carreiro. A gente sabe que é um efeito tipo de uma blitz, né? Quando tem ali a presença da polícia, inibe a atitude desses criminosos. Candidato, uma das coisas também que é sempre falado para combater a criminalidade é mais locais de lazer e cultura para a população. A Carreiro da Vaza possui ali suas festividades, locais que fazem parte do calendário anual da cidade, sim, mas quais as suas propostas para que a população do município tenha mais oportunidade de lazer e eventos culturais? Nosso município, vamos dizer, 30 anos, 3 décadas. Nós não temos a festa do município, nós não temos uma festa cultural, ninguém tem o concurso da MIS do município. E assim, a cultura praticamente esquecida e agora teve uma ajuda, vamos dizer assim, da lei, de uma lei cultural e aí pouco só quem estava ali numa panela ali que recebeu essa lei. Então a gente recebeu o benefício dessa lei. Então a gente propõe de fazer a festa do município. A gente sabe que quando a gente investe numa festa, as pessoas dizem, por que não investe na saúde, na educação? A gente sabe que tem recurso para fazer, para a cultura. Então a gente quer mobilizar no sentido de fazer essas festas culturais. É uma que tem lá que recentemente foi criada a Agrovasa, mas a gente não vê nada de água. Isso é uma festa normal com as bandas tocando, mas levar como se fosse uma feira, levar exposição de animais, fazer as vendas de queijo, de verdura, de produtos, para que a gente possa ali injetar na comunidade, ali onde vai ser feita, ali na sede, para que todo mundo ali, o investimento que a gente vai fazer na festa seja reposto para a população nas vendas que eles fizerem. Aproveitando esse seu gancho, candidato, vamos tocar nesse assunto geração em renda. A gente sabe que grande parte da receita que vem dos municípios do Amazonas está muito ligado ou a prefeitura, o poder público local, o Estado. Dificilmente você vê a iniciativa privada gerar muitos empregos. Em Careiro da Vasa, creio eu, que há muito potencial para investir, para trazer empresários, empreendedores, principalmente nessa parte mais rural, da pesca e de outros tipos de incentivos financeiros. E aí eu lhe pergunto quais são as suas propostas para gerar emprego e renda no município de Careiro da Vasa. Muito bem, como a gente vai falar de turismo, a gente vai conversar com os empresários para eles fazerem, investir no município no sentido de fazer as pousadas, para a gente levar os turistas para lá e aí, claro, gerar a mão de obra local para que cada um venha ali com a sua canoa levar para visitar. Nós temos o Encontro das Águas ali, que todo mundo passa ali, faz parte do nosso município, passa pelo nosso município o Encontro das Águas e a gente não ganha nada dali. Então, quer dizer, convidar os parceiros para investir no município para que possa gerar a renda ali. Outra coisa, o município não recebe impostos, não tem PTU, quer dizer, não tem ISS. Nós vivemos do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, a gente quer ajudar o nosso produtor. Nós vivemos de pecuária, nós vivemos de água, vivemos de agricultura. A gente tem falado para ajudar os nossos produtores, no sentido dos ramais para escoar a produção deles e no sentido da balsa e do caminhão do produtor para que ele possa escoar a produção dele para Manaus. Hoje não tem isso, eles não têm esse apoio, tanto de logística quanto de técnica. Então, a parceria é nossa com o IDAM para levar os técnicos ali para a gente fomentar as rendas na agricultura e na pecuária. Perfeito. Candidato, um outro tema que, com certeza, a população quer saber é sobre a educação. A educação precisa avançar sempre, a gente sabe. Então, qual que é a sua visão com relação à educação municipal e como que o senhor pretende melhorar a qualidade de ensino nas escolas, visto que isso é um elemento cada vez mais desafiador, principalmente com relação à diversidade climática. Fica difícil de ir até a zona rural, para que essa criança vá estudar, enfim. A gente tem feito uma caminhada agora e cada relato que a gente tem ouvido deixa a gente muito triste em relação a como as nossas crianças têm sido tratadas. Escolas, prédios públicos de madeira caindo aos pedaços, sem reforma, as cabas tomando de conta ali, morcegos ali no forro ali, fora a instalação física, como é tratado na merenda escolar. Falta, não chega a merenda escolar até o dia, a merenda escolar vem o básico ali, o bolacho com suco, já não finalmente consegue terminar ali, e fora o transporte. Agora a gente está na costa da Terra Nova, uma mãe muito insatisfeita e chegou até a se emocionar, e emocionou a gente também, da forma como o filho dela é conduzido, na poeira, naquelas carrocinhas sem cobertura, e chegado até a escola. Nós vamos resolver a situação na merenda. Todo mundo fala que as crianças, os jovens são o futuro da manhã, mas a gente não está investindo nisso. A gente vai investir na educação, no sentido de melhorar a merenda escolar, para algumas famílias do município até incentivam a criança a receber a merenda escolar, porque muitas das vezes não tem o café em casa. Então, a gente tem que olhar com muito coração isso, e resolver a merenda escolar, dar material, dar para os professores, porque hoje, até o papel ofício, até tinta para impressora, eles têm que comprar. Então, o nosso compromisso muito aí, para que a gente possa melhorar muito a saúde, a educação no nosso município. Candidato, a gente está chegando nos minutos finais da nossa entrevista, então, o senhor vai ter mais uma pergunta, e um tempo para as suas considerações finais. Pergunta sobre impactos climáticos. O senhor está vendo tudo o que a gente está presenciando, com as queimadas, com a fumaça, com a seca. E aí, é um município atípico, Careiro da Vazia, mas, como todo município, está sofrendo com esses impactos severos do meio ambiente. Lhe pergunto quais são as suas propostas, principalmente para lidar com essa situação e proteger a população, principalmente, desses impactos tão severos do meio ambiente, lá em Careiro da Vazia. Ultimamente, a gente teve uma notícia, teve vídeos, pegando fogo num distrito nosso, lá de Altar Mirim, nas estradas. A maioria desses incêndios lá, não é nem o que eles causaram, foi uma faísca de alguma coisa, e aí aconteceu isso lá. E aí a gente ficou lá desassistido, no sentido de não ter um carro-pipa, de não ter uma situação, não ter um couro de bombeiro no município. Então, pelo menos, esse carro-pipa a gente quer levar para esse distrito aí, para, nessas necessidades, ele agir ali e poder ajudar, poder... as pessoas ali batendo com a... com o teçado, abanando ali, tentando apagar o couro, e a gente sabe que isso ainda não resolve. Graças a Deus não teve óbito, não teve nada, mas a perca foi muito grande. Então, nesse sentido aí, a gente trabalhar com palestras, se há, se foi... se elas foram induzidas a fazer isso ou se não, trabalhar com enfrentamento, com estratégia com as pessoas, conversando com as pessoas para que isso não venha a acontecer mais. Perfeito. Candidato, agora, o senhor está aí com um minuto e três, mais ou menos, o senhor pode agora fazer suas considerações finais. Eu falo com você, nosso amigo, nossa amiga do Carilho da Vaza. Vocês me conhecem, há um tempo a gente tem visitado vocês, conversado com vocês, indo à casa de vocês, se reunindo, confraternizando. Tem momento que a gente ri, porque o povo do Carilho é alegre, o povo do Carilho gosta de confraternizar, mas tem muitos momentos que a gente se emociona pelo que a gente tem vivido, como foi ali no Paraná-Miria, aquela senhora que está clamando por água, por causa da... que não tem água lá na comunidade dela. Então, a gente se compromete com isso, de resolver esse problema da água, que é no Gerardo Carilho, e resolver a situação do acesso. Por isso, eu peço o teu voto de confiança. Converse com a sua família, com os seus amigos, e que a gente venha fazer essa mudança tão esperada para o nosso município. A gente está mobilizando, e eu conto com você nessa mobilização, para a gente conseguir chegar a mais pessoas, para que a gente possa fazer essa mudança e melhorar, com certeza, o futuro do nosso município. O futuro do Carilho é construído agora. Vamos todos juntos de 11. Pronto. Agora acabou o seu tempo, candidato. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada mesmo. Mas, olha, pode ficar aguardando aqui. Quero agradecer ao professor Davidson Cavalcante também. Obrigado, professor. Por mais esse sabatina. E, olha, o candidato Pedro Guedes, do Partido Social Democrático, foi convidado também para essa rodada de entrevistas, mas, por falta de disponibilidade na agenda, não conseguiu comparecer. Amanhã nós vamos dar sequência à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Itacoatiária. Agora você fica com a programação da SBT. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto